Pessoal, seja bem-vindo ao canal Simplifique na Construção Vou estar mostrando para vocês, pessoal, o novo método Que os canais aí que eu assisti, pelo menos o canal JR Construção Não sei se foi ele que criou, mas eu vi no canal dele Colocar a caixinha, pessoal, sem o nível Para você ver, você coloca o araminho aqui no furinho de cima Quando esse araminho estiver aqui no centro desse furinho aqui de baixo Quer dizer que a caixinha está no prumo e está no nível, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Vou instalar um aqui para vocês verem Já era de eu ter mostrado há algum tempo, só que eu não estava instalando essas caixinhas Agora eu vou colocar Outra dica, deixa aberto aqui os furos necessários que você for usar Eu, por exemplo, vou usar só esse furo aqui Eu deixo ele aberto aqui Para quando eu for passar meu conduite aqui Aí eu só encaixo ele Primeiro eu chumbo a caixinha Depois, pessoal, eu coloco o conduite, entendeu? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês esse método Se você gostar aí, você se inscreve no nosso canal Dá o seu like, sua opinião E fala aí também embaixo nos comentários como que você assenta as suas caixinhas Se você já conhecia esse método Eu aprendi, pessoal, nesse canal aí, no JR Não sei se foi ele que criou esse método, mas eu assisti lá, beleza? Eu vou estar mostrando para vocês Primeiro, o que você faz? Primeiro você molha o local onde você vai colocar a caixinha Assim, com a brocha Depois, você coloca a massa lá no fundo, ó Bem no fundo Para... Bem no fundo assim, ó Para a caixinha, quando você for passar o passa-fio Ela não ficar... Ela não ficar solta Você colocou aqui, ó Aí fica fácil de você acertar Ó Olha a massa Bem assim, ó Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa caixinha Colocar o araminho aqui, ó Colocar o araminho O araminho tem que estar retinho assim, ó Colocar ela aqui, ó Imprensando ela aqui E aí, se precisar colocar algum calço Alguma coisa A gente já coloca um bloco calço do bloco mesmo Presta atenção no arame O arame tem que estar... O araminho tem que estar bem no centro aqui, ó E você tem que fazer assim com ele, ó Você tem que ver que ele está no centro, ó Aí o que eu faço? Eu pego o nível aqui para você ver Que realmente dá certo Ó para você ver Filma a bolinha aqui Se você está dando para pegar aí Não sei se está dando, ó Mas fica realmente A rapidez é grande E fica certinho o nível, ó Você pode ver que o araminho está lá certinho também Aqui no centro, ó Dá certo, certo 100% pessoal Tanto ela dá nível Como ela dá prumo Aí o que a gente faz? A gente colocou aqui, ó É rapidinho Você coloca bastante caixinhas dessas por dia Beleza, pessoal? Um vídeo rápido Mas porém uma dita boa, pessoal Que eu aprendi E hoje eu tenho colocado bastante caixinha Com essa dica aqui Se você ainda não conhecia Ou você está conhecendo agora Muito bacana Quero pedir para vocês Compartilhar o nosso trabalho Compartilhe o nosso vídeo Ajuda a nós chegar aí A mil inscritos, né? Para a gente estar fazendo umas lives Para a gente estar postando mais coisas aí E você que ainda não conhecia o nosso canal Ou você está conhecendo agora Quero pedir para você se inscrever Dá um joinha aí Que vai ajudar bastante a gente, beleza? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí